O empobrecimento acaba por ser apenas um dos muitos problemas com que estão confrontados os portugueses e os madeirenses. Que mensagem é deixar a estas pessoas? A mensagem que nós deixamos por parte do movimento sindical, da União de Sindicatos de Madeira e a CGTP, é que contem que o movimento sindical, nós estamos aqui na luta para as populações, para os trabalhadores. O movimento é difícil, portanto, da prática das mais políticas que foram seguidas a nível nacional e a nível regional, está a levar a um empobrecimento das famílias madeirenses. Hoje há largos milhares de famílias que estão a passar por grandes dificuldades, não têm dinheiro para ir ao supermercado, estão-lhes a cortar a água, a luz, enfim, há uma série de grandes dificuldades e da parte do governo regional entendemos, nós da União de Sindicatos da Madeira entendemos que deve haver apoio social de imediato a estas famílias, porque não é possível, as pessoas não são números, as pessoas são seres humanos e precisam deste momento que a situação do país e da região está a passar, precisam de ser ajudadas. Esta marcha foi anunciada ainda antes do chumo do Tribunal Constitucional, não se sabia que iriam existir mais cortes, como é que prevêem que os portugueses vão reagir também a estes novos cortes anunciados? O problema é, a questão é esta, portanto, o Tribunal Constitucional chumbou quatro normas, mas segundo o que a imprensa está a passar na imprensa é que o governo tem um plano B, e esse plano B prevê mais cortes por outra via, e a verdade é esta, antes do Tribunal Constitucional julgar o orçamento de Estado para 2013, já o governo dizia que tinha que cortar 4 mil milhões nas funções sociais do Estado. Ora, fora estes 4 mil milhões, ainda tem que cortar mais 1.300 milhões, portanto, deixem-nos com muita preocupação esta atuação do governo, e nós o movimento sindical e esta marcha contra o empobrecimento também é para exigir a dimensão imediata deste governo, este governo não tem condições para continuar a governar. Há dois anos o que nos aplica são mais medidas de austeridade, umas atrás das outras, para dizer, vem-nos dizer, continuam-nos a mentir, a dizer que estas medidas vão resolver o problema, e nós estamos a assistir a isto, cada vez mais empobrecimento das famílias, cada vez mais falências, mais desemprego, e é preciso dizer, basta, basta, e por estes senhores do PSD na rua, o mais rápido.